Se eu tivesse uma dúvida, que tu ainda era tralha, mano, eu não tava sentado contigo nessa mesa, mano. Nem eu. Eu tenho certeza. Me chamo João Estrela e sou um ex-presidiário. Me chamo Juan Costa, sou sargento da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. João, você tá nervoso pra estar conversando com o sargento e o sargento Costa hoje? Mais ou menos. Cheiro de... prisão. E você gosta? Tá nervoso pra hoje? Tá tranquilo? Cara, dependendo do que ele for falar, eu posso ficar nervoso, né? Mas por enquanto eu tô tranquilo. Tranquilo, mano? De boa. Não faz? De boa. De boa é bom. De boa aí. Quando e por que você foi preso? Em 2019 eu cometi um assalto a uma empresa que fornecia cursos. Três dias após o crime, a Civil me acordou, 5h30 da manhã, pra poder me levar. Vou usar o congelamento. E fiquei dois anos e três meses preso. É, tu falou que o policial te acordou, te levando pro lugar que você não queria ir. Sim. E por que que tu não pensou nisso antes de roubar? Antes de a gente ser pego, a gente sempre acha que nunca vai dar errado. Então eu acredito que o arrependimento nunca viria da minha parte se eu não fosse pego. Eu fui preso e mudei de vida, graças a Deus eu mudei. Só que eu sou sincero e de falar que se eu não fosse pego, com certeza eu faria outra coisa de novo, entendeu? Entendi. O que te fez querer ser um policial? Quando eu tinha aproximadamente 14 anos, eu tava indo na padaria comprar um pão e naquela época era um voyage, né? Eles me espremeram na parede, desceram da viatura, me dando tapa no pescoço, me chutando e me abordando com uma forma totalmente ignorante. Aí a minha vizinha olhou e falou, mas por que que você tá fazendo isso? Garota de família, mora aqui na rua. Ele entrou na viatura e foi embora. E dali eu pensei o seguinte, eu vou me tornar um policial e vou mostrar pra sociedade que eu posso ser enérgico, mas eu posso ser educado. Eu não tenho que maltratar quem é estudante, quem é trabalhador. Eu acho que eu já encontrei esse policial que te fez virar polícia. Eu acho que já encontrei ele já também. É porque eu não entendo muito legal, sabe o que, mano? Eu não passo batido de jeito nenhum, como você falou. Ele tava brincando aqui no make-off que, pô, me abordaria. E, pô, eu tô de carro. Aí eu paro do lado da viatura, eu olho pro policial e falo, pô, bom dia. E os caras vão lá e me param, porque eu dei bom dia, acho que eu tô querendo passar batido, tá ligado? Aí eu falei assim, pô, não vou olhar. Aí eu não olho. Ele me para, achando que eu não tô... Achando que eu não tô olhando, porque eu tô com medo de alguma coisa. Aí eu vou lá e só olho. Ele vai lá e vai lá, tá encarando o porquê. Aí vai lá e me para também, tá ligado? Aí eu falei, Gê Minho, você é o cara do freio da mesa. Vai ser abordado 24 horas aí. Pô, mas eu fico feliz com isso, cara. Senão que o policial tá trabalhando. Não, com certeza. E que eu não passo batido de jeito nenhum, tá ligado? Em quantos anos você cometeu o seu primeiro crime? Foi com 14 anos, cara. Quando eu tive meu primeiro envolvimento com tráfico. Foi quando eu tive o primeiro contato de querer comprar pra vender onde eu moro. Tipo estica. É, tipo você fazer o adianto, tal do adianto. Pela minha aparência, qual seria a probabilidade de você me enquadrar se eu estivesse andando na rua sozinho à noite? Cara, não precisaria nem ser à noite, Bruno. Conte a coisa mais engraçada que aconteceu com você durante uma abordagem. Pô, pra mim, eu não sei. Mas pros polícia, eles riam pra c... Quando eles me batiam, eles estavam rindo pra c... Não, mas tem uma coisa que foi engraçada mesmo. Vocês já chegam com autoridade. Vocês não podem perder a postura de vocês lá. Aí o policial me abordou. O policial até foi educado comigo. Ele chegou arrombado. Aí eu... Boa noite, senhor. Ele encosta. Já tava encostado na sua onda de cantinho pra passar batido. Aí ele, rapaz, foi tu que fez uma salta de janeiro 2021. Falei, que isso, meu senhor. Não foi eu não. Ele me dá um botapão na cara. Ele, rapaz, tu guarda tiro em polícia. Falei, que isso, meu senhor. Já falei que não fui eu. Ele, rapaz, como é que tu fala com tanta autoridade assim? Falei, meu senhor. Em janeiro 2021, eu tava preso, meu senhor. O policial atrás dele. Porra, Zé. Aí é foda, né? Você sente que mereceu a sentença que você recebeu? Eu sou honesto, sim. Mas com aquele também, tipo assim, falam que o réu primário tem o mínimo, né? Da pena, eu fui, eu confesso, desde o momento que eu fui preso, eu falei, ó, errei, então eu vou pagar pelos meus erros. Então eu não vou dificultar o processo andar. Eu ganhei 10 anos. Fechado. Eu saí, graças à pandemia, que eu saí de VPL, por bom comportamento. Você assinei o 5x7? Eu assinei o 157. Eu não falo o 5x7, não. Eu fico na abordagem. Eu falo, tem o que? O 157, senhor. Pra tentar minizar. É, pra minizar. Porque tu fala que é um 5x7, mas tem um 5x7, rapaz. 5x7, é. Não, eu pratiquei o artigo, o 157 do artigo penal, tá ligado? Dá uma minizar, tá ligado? Você acredita que foi tratado de forma subumana na cadeia? A alimentação é desumana na cadeia. Fora isso, cara, acredito que é o certo a se fazer. Ali não é hotel, os próprios presos falam, você não tá ali pra ter luxo, você não tá ali de férias, você tá ali pagando por um erro que você cometeu. O que você faria se a polícia mandasse você parar? A primeira coisa que eu faço quando eu vejo uma viatura é abaixar os vidros, se for à noite, abaixar o farol e acender a luz do salão. E aí eu vou avaliar pra ver se realmente é a polícia, que infelizmente o Rio de Janeiro tem vagabundo que se veste de polícia, e aí quando eu consigo constatar que realmente é policial, na mesma hora eu me identifico. Eu pararia, eu sempre parei, nunca tentei fugir. A gente sabe que fugir é pior. É bem pior, porque se você fugiu já ali no ato, você já tá devendo alguma coisa. Sim. Então o policial já tem outra atitude a partir daquele momento que você deu fuga nele. Teve um dia que o policial me abordou, eu fui usar o nome de um policial, eu falei assim, não, pô, sou sobrinho do Pessanho, o Otacinho. Aí ele, quem é a polícia? Eu falei, pô, é meu tio. Ele então, eu tinha a polícia, não é você? Você acha que eu tenho cara de policial? Pô, cara, corpo e alma. Eu tinha até uns macetes pra não ser parado pela polícia, com essa cara que eu tenho. Eu ficava ali de casa. Quais drogas você já experimentou? Você falou, eu experimentei álcool e cigarro. Eu posso falar menos, só o... É menos, é só o bebê que vai dar a minha mãe que ela vai assistir, tá? Nunca tomei vinagre na vida. Você se bebe? Conte um momento marcante, uma situação inusitada, vivida na prisão. Pô, um momento marcante, cara, foi a minha chegada na cadeia. E o policial, pô, te tá com a maior terror. Você fala, rapaz, vamos te comer lá dentro, tal, vamos te comer. E se tu não der, vou te meter na porrada. Eu ficava com esse medo de quererem me bater pra me comerem, tá ligado? Sério, eu tinha medo mesmo, tá maluco? Aí, quando eu cheguei na minha cela, tinha os caras grandão, aí tu tá o culão, não conseguem me bater. Pessoal, tu tem que dar ainda a panela pra assaltar, pô. Posso se ferrar duas vezes? Pode acreditar que tu tem algum crime que não tenha perdão? Cara, quem sou eu pra falar de perdão, né, eu acho que perdão é uma palavra muito pesada, mas eu acho que um estupro, cara. Sim. É algo assim que não consegue entender, entendeu? Porque eu também não consigo lidar como se fosse uma doença, se a pessoa fala que é doença. Não é, é escolha. É porque até mesmo dentro dos presídios, é uma coisa que pode, ver que nem um crime, mano, aceita uma prática dessa. Conte um momento marcante ou situação inusitada vivida do serviço. E uma noite de Natal, ligaram pra base, a mulher ligou dizendo que o marido tava querendo estuprar ela. E nós chegamos na cena, o portão era abaixo, eu olhei, o camarada tinha aquela deficiência de nascença, que tem uma perna fina, e ele tava pelado, irmão. Caraca. Perna pro lado, o negócio foi. E jeba pro outro, correndo atrás da mulher, pelado no quintal, e eu com o fuzil federal. Bota o short, ele, tá maluco, rapaz, mulher é minha. Cara. Eu como a hora que eu quiser, eu falei, não é assim não, camarada. Aí quando eu olhei assim, na porta da sala, duas crianças, cara, sentadas no sofá, aí dei o fuzil com o comandante, ah, maluco, rapaz, 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 desmaiei ele, falei pra mulher, bota o short nele. Como foi sua criação? Você acha que ela influenciou quem você é hoje? Eu sou nascido criado em Belfort Rocho, e tive aquela infância que todo morador de Belfort Rocho tem, tá ligado? Tipo assim, com sete anos, eu ganhei minha primeira arma. Não, eu sempre joguei bola, eu tinha sonho de ser jogando futebol, só que eu fui me afastando aos poucos. Não é pela criação, porque meu irmão teve a mesma criação que eu, meu irmão é uma pessoa super foda, meu irmão nunca se moveu com o creme, sempre trabalhou. Você acredita em ressocialização? Claro que eu acredito, se eu não acreditar, você não tava aqui, meu irmão, defende pra tu. Se eu tivesse uma dúvida que tu ainda era tralha, eu não tava sentado contigo nessa mesa. Nem eu. Conte a coisa mais engraçada que aconteceu com você na cadeia. Uma, eu tava com propósito com Deus, né? Todos os dias eu conversava com Deus, e eu fiquei preso na pandemia, que foi um momento muito difícil. Eu tava vendo a reportagem que ia começar as Olimpíadas, aí eu pedi com toda a fé que eu tinha no mundo. Eu falei assim, Senhor, eu quero assistir as Olimpíadas em casa. Pô, eu gosto de assistir as Olimpíadas. E passou, fiz esse pedido pra Deus, dormi. Pô, eu lembro que no outro dia eu acordei seis da manhã nesse sojo, eu tomei um sojo, porque eu só ouvi na televisão assim. Olimpíadas é adiado pra 2021. Eu falei, que isso, meu Deus? Tão rápido assim, meu parceiro. Que isso? Como o seu passado tem afetado o seu filho? Afeta... Até num acontecido há pouco tempo atrás, esses dias ele tava brincando na rua e eu escutei ele de longe, falando pro garotinho, tá ligado? Pro amiguinho dele. Ó, meu pai já foi preso, hein? Pô, eu chamei ele na hora, tá ligado? E fui reprimir ele. Ele falou assim, ó, Lorenzo, isso não funciona com o filho dolo da boca, cara. Deus te... Pô, é, cara, tu nasceu pra ser palhaço mesmo, na verdade. Então é muito bom, cara. Você acredita que cometeram um crime? Você é a favor da pena de morte? Não. Porque eu acho que a nossa justiça é muito falha. Acho que iria morrer muitas pessoas inocentes. Eu também não sou a favor, não. Porque, assim, ninguém tem esse poder de poder decidir se vai continuar vivo ou não. Diga três coisas que temos em comum. Eu vou falar. Tatuagem, disciplina, e a terceira coisa, cara, acho que é a feiura, porque é feio o homem. Diga três coisas que você gostou, hein? Pô, essa pederastia já... Pederastia, mano. Pô, é, bichão. Já tô vendo o JPM, até o corte lá. A outra página pegando o corte. O policial se assume na presidência presidiária. Então, o que eu gostei foi a forma com que você falou de Deus, a forma com que você falou do seu filho. Me trouxe muito a minha conexão com os meus filhos, porque tudo que eu faço é pros meus filhos e a tua disciplina em querer ser uma pessoa diferenciada. As três coisas que eu gostei de você, mano, foi que sua mão parece bem lisa, não vai ver tanto ainda. Você também, mano, ter falado sobre a sua família, essa força de vontade de vencer por eles. Na sua educação também, porque eu acredito que a forma que você passa aqui, pra quem te respeita, é a forma que você passa no seu trabalho. Gente. E eu gostei também da tatuagem, mano. Tá de maneira o que é caraca. Muito obrigado mesmo. Bota o tiro, volta agora, pô. Tchau, tchau.